E 2018 tá chegando ao seu final e a TV Gazeta preparou um especial de encher os olhos e muito animado para os seus telespectadores. A emissora reuniu grandes nomes da música brasileira em uma festa que contou com uma plateia lotada e com as principais estrelas da casa, Regina Boupato e Rony Vaughn. Nós do Observatório da Televisão fomos convidados a conferir toda essa estrutura e bater um papo bem legal com os artistas. É isso aí galera do Observatório da Televisão, hoje nós estamos aqui nos bastidores das gravações do especial de fim de ano da TV Gazeta. E você pode ver toda essa plateia linda aqui para acompanhar os shows que vão acontecer essa noite aqui no palco do Teatro da Gazeta. E estamos aqui com a Núbia que vai falar para a gente qual é o artista que você mais gosta da TV Gazeta. A gente tem aí o Rony Vaughn, temos a Regina Boupato fazendo brilhantemente Mulheres, né, todas as tardes. Quem que você acompanha aí? Rony Vaughn, fancíssima. Então é Natal. Tempo de se encantar. E também a Regina, que eu assisto todo dia o programa das Mulheres, adoro. O que te agrada nela? Por que ela é tão querida assim pelo público? Pela alegria que ela passa para a gente, né, passa aquela pessoa transparente, uma pessoa do bem. O programa dela é divertidíssimo, né, Fefito, Tia, é um programa de tarde gostoso para assistir, culinária e todo o divertimento que tem. Bom, falou de Fefito, então você gosta de fofoca, né? Adoro. Gosta de fofoca? Sim. Quem é que não gosta, né, de saber da celebridade? Sabe de novelas também. Tudo. É muito interessante. O programa também tem dicas de saúde para a mulher, é uma coisa bem gostosa e natural. A gente se sente dentro do programa. Eu quero que você aproveite, então, e deseje para os nossos internautas e para os telespectadores da TV Gazeta também um feliz 2019, né? Um desejo para toda a equipe também, que elas por trás da equipe, e que o ano que vem, em 2009, o programa também continue e cada dia tu passa melhorando. É isso aí, é só felicidade aqui na plateia desse especial de fim de ano e você confere mais agora aqui no Observatório da Televisão. Batuquim, batuquim bom, batuquim, batuquim bom, ou dois passos pra trás, dois passinhos, é a nossa cara ouvir um batuquim e parar, cianado que de bom. E o Melândia foi uma das convidadas, agitou a galera com as suas músicas, não deixou ninguém parado. Muito feliz. Quando eu soube que a Regina estava aí, o Rony também, eu digo, o quê? Vai ser festa garantida. Aí a festa foi linda, com vários artistas. E a gente fez aquela farra que, você sabe, né? Termina com o carnaval, todo mundo pra cima, joga a mão pra um lado, pro outro. Qualquer alegria tem que ter, não pode faltar. E em conversa com a nossa equipe, ela falou sobre a amizade que tem com o Rony Vão e Regina Volpato. Na frente do palco. Eu quero saber, essa amizade com a Regina e com o Rony Vão vem de quando? Ah, de bom, imagina, eu tenho 20 anos pelo país, rodando com minhas canções. Então, assim, a Gazeta foi desde sempre. Aí um dia o Rony, todo mundo apaixonado por ele, a mulherada, ele me convidou pra o programa dele. E aí eu vim cantando Caetano Flosso. Aí dali em diante, eu falei, isso o quê? Essa baiana é arretada, ela tem muita energia, é muito alegre. E aí toda vez me chama. E mulheres que eu fico o tempo todo, gente, desde com mulheres, é mulheres que eu participo de todos. Ela foi uma referência. E a Rê, eu já conhecia antes, quando ela foi pro Mulheres, aí acabou. Eu digo, ei, dá que a mulher tem um pé na Bahia, porque você já viu, ela sabe tudo. Ela canta todas as luzes, ela dança todos os axés. E eu fico pra passada com a Regina. Aliás, vocês foram colegas de emissora, né, ela no caso de família e você no violante. Isso mesmo. Então, já conheci ela naquela época, já ela alegre, a gente se encontrava nos bastidores, a gente sempre se deu bem. E eu acho que foi um grande lance colocar ela no programa Mulheres, porque ela é alto astral. Ela é a cara da mulher brasileira. Pô, assim como você, né, bom, bom pra lá. De novo. É um prazer pra gente estar aqui hoje, né, nessa celebração aqui da TV Gazeta, nessa data tão especial. Observatório da TV, obrigada. Continuem ligadinhos em Maria Cecília e Rodolfo. Tem muita história pra gente contar, 11 anos de carreira. E nos bastidores aqui do especial de fim de ano da TV Gazeta, correria, a galera já tá entrando no palco. O Ronivon já concedeu uma entrevista pra gente, que você confere daqui a pouquinho. Aqui a galera já está aqui se juntando, conversando, né, pra organizar, pra que tudo esteja muito bonito quando for ao ar aí, nesse especial de fim de ano da TV Gazeta. Nesse momento a festa continua aqui nos bastidores do especial de fim de ano da TV Gazeta. Carrie Smith aqui, lá no palco Gil Melândia. Vem comigo que a galera vai estumultuando. Vamos falar com essa senhora aqui. Qual é o seu nome? Miriam. Tá curtindo? Nossa, adorei. É fantástico. Muito bom. E as atrações foram boas? Nossa, amo o Rony e toda essa turma que tá aí. Regina Valpato também. Nossa, Regina, assisto todo dia. Manda um beijo pros nossos telespectadores, então. Ó, um beijo pra todos os telespectadores da Gazeta. E um 2019 cheio de paz, saúde, amor pra todas as famílias. Que tem muita coisa boa vindo aí também, né? E, desde já, um feliz 2019 com muito amor, muita paz, muita luz. Diz então que vocês vivam, sirvam uns aos outros, porque é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. E ame, e ponto, e perdoe. Que aí a vida, ó, vai ser um grande sucesso. Tudo de bom pra vocês e um beijo de todos da Bahia pra quem tá aí do outro lado. Eu acho que 2019 vai ser um ano maravilhoso. Eu acho que a gente só pode andar pra frente. E eu acho que é pra frente que a gente vai andar. Aqui na Gazeta e o Brasil todo. Não me deixem só. Fiquem comigo. Jamais. Por favor. Sem vocês, eu não sou absolutamente nada. Pode ter certeza. Tchau, tchau, tchau.